No Canindé, Corinthians e América, Marcelinho Carioca tenta o cruzamento e acaba fazendo um golaço, 1 a 0. Veja de novo aí o gol de Marcelinho. Agora, Marcelinho cobra o escanteio, Célio Silva ajeita de cabeça e Cris completa para o gol, 2 a 0. Donizete invade a área, chuta a bola na trave, na volta Marcelinho Carioca faz Corinthians 3 a 0. Mais um ataque pela esquerda, Souza cruza, defesa do América, para e Mirandinha faz 4 a 0. Marcelinho recebe na direita, chuta entre o goleiro e a trave, é 5 a 0. O Corinthians é líder do grupo 2, com 31 pontos ganhos.